Primeiro, o que você não deve fazer ao estudar para concursos? Estudar apenas a teoria? Estudar por horas e horas sem anotar nada? Estudar sem foco e disciplina? Fazer questões e não anotar suas dúvidas? Não revisar o conteúdo estudado? Fazer poucas questões? Não conhecer questões da banca examinadora do seu concurso? Não conhecer questões de outras bancas examinadoras? E principalmente, não usar técnicas de estudos e memorização? E agora, o que você deve fazer para ter os melhores resultados em concursos? Estudar por questões com comentários? Pois os comentários servirão para sua revisão futura? Estudar e revisar usando técnicas de alto rendimento, como os mapas mentais que liberamos no nosso curso? É estudar anotando suas dúvidas para depois revisar suas anotações? Estudar de maneira ativa e com foco no que realmente cai? Isso se alcança fazendo questões e revisando seus mapas mentais? E não apenas lendo a teoria de forma amassante? Ser disciplinado com seus estudos? Ter horário para estudar? Ter seus materiais de estudo ao seu alcance? Fazer questões e anotar suas dúvidas sempre? Revisar o conteúdo estudado? Mapas mentais e suas anotações? Isso fortalece sua memória e usa a curva do esquecimento a seu favor? Fazer muitas questões? Conhecer questões da banca examinadora do seu concurso? Conhecer questões de outras bancas examinadoras? Fazer questões inéditas com comentários? Usar mapas mentais para fortalecer sua memória de longo prazo? 2021 está sendo o ano dos concursos policiais. E 2022 promete ser melhor ainda. São milhares de vagas abrindo. E se você estudar para carreira policial com métodos simples de estudos, você pode chegar competitivo em todas essas provas.